E aí Enfrentamos um ano duro, histórico e sem precedentes, mas que acelerou a economia digital. Agora, quais as consequências que 2020 trouxe para o mercado digital? É esse que é o papo que a gente vai bater aqui hoje. Por isso, fica aí comigo e descobre. Olá! Está no ar o DigiTalks Now! Eu sou Camila Smith e estou aqui com você de segunda a sexta, às 11 horas da manhã. A gente tem um encontro marcado, por isso, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, já aproveita aqui, se inscreve, aciona o sininho para você não esquecer, porque às vezes na correria do dia a dia a gente acaba esquecendo, não é verdade? E, principalmente, gente, curte aqui o nosso vídeo para a gente saber que o conteúdo que a gente está levando para você é realmente relevante para o seu negócio e para o seu mercado. E hoje, nosso convidado é super, hiper, mega especial e o assunto é super importante para o seu negócio. Olha só! Mirko Maeroff vai estar aqui conversando com a gente, ele que é pioneiro no mercado digital, e ele vai falar da sua visão sobre o momento e o que esperar para este ano de 2021. Mas antes da gente começar, tem muitas empresas que ajudam a gente a levar todo esse conteúdo para você. Olha só! Pessoas são capazes de transformar o mundo, e novas ideias nos fazem ir além. Ideias que unem diversidade, cultura, tecnologia e criatividade. O nosso propósito é contribuir para que as transformações mudem o mundo para melhor. ser parte da solução e não do problema. Queremos conectar pessoas. CRP Mango. Pessoas que inspiram ideias. Ideias que inspiram pessoas. E chegou aqui o nosso momento mais bacana do nosso programa de hoje, que é o nosso quadro Just In Time. A entrevista de hoje é com ele, Mirko Maeroff. Qual é o atual momento do mercado digital? Agora, o que esperar para este ano de 2021? Quais as tendências serão uma brisa ou um furacão no setor? Você já parou para se perguntar? É disso que a gente vai falar no nosso papo de hoje, por isso eu vou chamar ele, o Gabriel. Gabriel, conta um pouquinho para a gente, porque eu estou sabendo que esse nosso convidado aí sabe tudo do mercado digital. é isso mesmo? Oi, Camila. Tudo bem? Bom, antes de mais nada, queria dar um abraço para você, para todo mundo que está aqui acompanhando a gente. Exatamente. O Mirko, ele já tem mais de 20 anos de carreira só no mercado digital. Já passou pelos sites UOL, BOL, Yahoo e vários outros. Além de estar sempre muito envolvido com a transformação de negócios digitais aqui pelo Brasil. Bom, hoje o Mirko, ele é sócio da agência Ziriga e veio aqui compartilhar com a gente alguns conhecimentos. Então, o papo de hoje promete. Olha só, eu já estou aqui ansiosa e curiosa. Eu vou deixar com você, então, e vou anotar tudo o que vocês falarem, porque realmente é um papo super importante para esse mercado. Afinal, hoje, quem não está no mercado digital, não está no mercado, né, Gato? Então, combinado. Camila, muito obrigado. Agora eu vou chamar aqui para conversar com a gente o Mirko. Olá, Mirko, como você está? E aí, galera, tudo bem? Tudo bom, Gabriel? Tudo bem. Eu vou fugir um pouco aqui o protocolo que você anunciou para a gente nos bastidores. Eu queria te dar os parabéns, pessoal, hoje é aniversário do Mirko. Ele está em um tempo tão valioso, hoje um ativo tão valioso que é o Tempo, né? E no dia do aniversário dele, ele se separou para compartilhar aqui conosco. Muito obrigado e parabéns, Mirko. Mas é um prazer, cara. Se eu tenho um propósito, a propósito é passar conhecimento. E acho que vocês propiciam isso. Eu estou feliz de, nesse dia, poder fazer parte desse evento aí com vocês. É isso aí, Mirko. Muito obrigado. Ó, para começar, vamos para o nosso papo de hoje, vamos fazer uma linha do tempo. Eu quero saber de você o que o mercado digital passou para chegar ao atual momento, o que é esse atual momento que vivemos e o que a gente pode planejar para o futuro. Então, nessa linha do tempo, Mirko, poderia contar para a gente o que você acredita que influenciou o mercado digital a chegar até aqui? Olha, eu vou contar algumas coisas que são interessantes. Por exemplo, vocês falaram aí no comecinho, né? Eu trabalhei no UOL, trabalhei para o BOL e trabalhava na equipe de comércio eletrônico. Inclusive o Flávio, que é o CEO de vocês, de Digitalks, trabalhou lá também, né? Essa época era muito interessante. Hoje a gente fala de mídia programática, fala de servir de acordo com o target. Pô, eram coisas impensáveis naquela época. A gente mal e mal conseguia servir banners, né? Então, para vocês terem uma ideia, a gente foi aprendendo isso. E eu me lembro, porque fazia parte do time ali, a gente tinha mais de 300 clientes, então você controlava a publicação dos banners dos caras. E um dia a gente resolveu começar a medir o que dava mais clique. Então, olha para onde a gente olhava. Nem para conversão, a gente olhava para o clique. Então, a gente começava o dia divulgando 10, 15 banners. No meio do dia, baixava isso para 10 ou 5 banners. E aí, no final do dia, deixava os que performavam melhor em termos de clique. Você vê que uma coisa vem evoluindo. Hoje em dia, você não precisa nem pensar nisso. Você trabalha o funil inteiro, você trabalha a conversão e acaba deixando a publicidade que roda melhor e já está deteada no público que você quer. Antigamente, você não tinha isso. Inclusive, você escolhia por canais. E dizia assim, esse canal combina com esportes. Este canal combina com perfumaria. E é um grande chute, porque a gente não media nada no começo. Então, acho que uma das coisas que trouxe valor para esse momento de hoje é, primeiro, a automação de um monte de coisas, de processo. Quer dizer, encurtamento do tempo para ter resultado. Mas, acima de tudo, o que a gente viu é que a gente não media nada e hoje a gente mede tudo. Então, automação com excelência acaba trazendo resultados em um tempo mais curto. E hoje, a perda de performance que você tem, se fizer uma campanha decente, é pequena. Comparada com 20 e tantos anos atrás. Então, esse acho que é uma das vantagens. Outra coisa que eu vejo, por exemplo, antigamente, e não é engraçado, porque a gente meio que está tendo um déjà vu nessa história, mas, quando eu entrei para trabalhar com a internet, dizia o seguinte, conteúdo é rei. E a publicidade só era veiculada se o conteúdo permitisse fazer o link entre publicidade e conteúdo. Se o conteúdo achasse que fazia sentido. E isso também tem automação. O interesse é mais da publicidade do que do conteúdo. Então, olha como as coisas foram se acomodando. Hoje, a gente fala muito de SEO. Eu cheguei a viver um momento onde a gente comprava domínios para se posicionar direito nos mecanismos de busca. Hoje, ainda tem muitos desses domínios, mas eu cheguei a ter uma empresa que tinha 1.800 domínios próprios para poder posicionar direito nos nossos clientes, alavancar tráfego através do domínio. E não só trabalhar o SEO. Trabalhava o SEO em conjunto com o que a gente chamava de dominação, que era você ter vários domínios que posicionassem direito para poder extrair desses domínios cliques relevantes. E aí você trabalhava conteúdo relevante. Eu lembro, a gente trabalhava para a NetShoe. A gente tinha o domínio chuteiras Nike, camisas da seleção brasileira, enfim, M domínios que geravam tráfego, a gente colocava conteúdo, esse conteúdo posicionava, e só a gente fazia isso na época, aqui no Brasil. E aí fazia isso virar tráfego, e esse tráfego virar venda. Então, a partir desse pool de domínios que a gente teve, a gente começou a entrar em contato com bônus de domínios, colocar conteúdo e criando o que eu acredito que tenha sido a primeira rede de afiliados baseada em domínios aqui no Brasil. Isso em 2008. Interessante, essa questão de domínios ainda, era algo já em 2008, foram espertos os primeiros a se atentarem a essa tendência. E Mirko, você fala muito em várias entrevistas, surfou várias ondas, você revelou aqui para a gente algumas ondas, você surfou, até para a gente pensar quais ondas você viu chegando no mercado, mas que na verdade não chegaram a fazer tanto efeito, tanto impacto. Eu posso te falar da questão da realidade virtual com os bonecos, eu não sei como é que chamava isso. Poxa vida. Realidade virtual? É que você tinha seu próprio avatar, avatar, as empresas criaram a própria empresa dentro desse mundo virtual. Second Life. O Second Life, quando entrou, e isso eu acho que é por aí, 2007, 2008, todo mundo estava apostando nisso. Eu, na época, achava que era coisa para a gente esperar, porque não conseguia ter a mensuração, por exemplo, desde 2002, 2003, eu trabalho com links patrocinados, e um dos primeiros pontos que a gente olhava é que a gente conseguia mensurar o que estava acontecendo. O Second Life não me dava muito a visibilidade do que estava acontecendo, era só um buzz, era bacana estar lá, mas eu não tinha o domínio. Por exemplo, o Google hoje é transparente, ele consegue, através do Analytics, te posicionar e você se reposicionar frente a qualquer coisa que você faça. O Second Life não permitia muito isso, do que eu me lembro. E eu sempre falei para os meus clientes que achava que a gente tinha que esperar, que não era a hora, e é uma das coisas que eu me lembro que não deu certo. Essa coisa dos domínios mesmo, acho que ficou meio que num clusterzinho. assim, eu fiquei dois anos trabalhando com isso, depois a gente passou a empresa, e isso acabou virando uma geração de conteúdo. Então, por exemplo, hoje você tem, hoje, estou falando de dois, três anos para trás, eu estava indo no Buscapé, então você tem parceiros que fomentam sites onde você tem, por exemplo, o melhor celular Android, o melhor celular da Apple, e eles vão descrevendo o que cada celular te traz de bom, ou seja, vão unindo esse domínio de conteúdo, posicionam esse domínio bem, e eles acabam fazendo isso que a gente fazia lá atrás, em 2007, 2008. E tem feito grana com isso. As redes sociais também estão ajudando muita gente a fazer grana, influenciadores, enfim, um conteúdo qualificado acaba gerindo interesse, e esse interesse se transforma em venda, dependendo de como você direcionar. Quanto mais agradável você for, quanto mais confiável você for, com certeza você consegue transformar isso, fazer a ponte do conhecimento para o tráfego e do tráfego em vendas, então... Mico, fazendo um gancho do que você está falando, adiantando um pouco também a nossa linha do tempo, que já trazendo para a última década, teve dois fatores que influenciaram, impactaram muito o mercado digital, que foram as redes sociais, que você citou, e o mobile. Como é que foi tudo isso? Total. Pô, o mobile, a experiência mais legal que eu tive em mobile foi no Buscapé, nós compramos uma empresa, que depois virou febre, que trabalhava com geolocalização. Então, você poder saber em que andar o cara está no shopping, e saber em frente de que prateleira ele está, e estou falando isso, sem precisar usar de aparelhos, apenas com o celular, porque tem aquela instalação dos... Hoje está me fugindo os nomes, mas, enfim, é a idade também. Acontece com todo mundo, eu também. Sem a instalação de determinados aparelhos, você conseguir mensurar isso, e saber que o cara está na frente da vitrine de determinada loja, e oferecer para ele um desconto se ele entrar naquele momento, é sensacional. E a gente conseguia ter essa tecnologia, e estou falando isso em 2015, 2015, 2016. Enfim, hoje isso virou a febre, e você me perguntou de coisas que não deram certo, eu vou te falar de coisas que eram caçapa cantada, que ia dar errado, e que viraram o jogo, principalmente por causa de mobile. disseram em uma época que o e-mail marketing ia acabar. O mobile resgatou o e-mail marketing. Na verdade, até pouco tempo essa conversa ainda existia, as pessoas falavam que o e-mail ia não ter o futuro. É, então, e o mobile acabou resgatando isso. Eu ainda acho que as pessoas não estão usando direito, então acaba meio que cansando. mas, enfim, usado com inteligência, com parcimônia, acho que faz todo sentido ainda, dentro de um todo de campanha, né? E, Mirko, chegando agora em 2021, no nosso atual momento, a gente passou, enfrentou um ano duro, assim como a nossa apresentadora Camila falou no início aqui dessa transmissão, mas que, de certa forma, acelerou o digital. Então, que momento é esse que estamos no digital? Sim. Eu digo para você, esse ano, talvez por toda essa questão de reclusão, por causa de você ter que tentar ter contato com o teu público de uma maneira coerente, consistente, cada vez mais sensível, né? Acho que o conteúdo é que teve sua trilha de ascensão aí, né? Eu vejo hoje esse marketing de influência subiu muito e, para mim, tem uma relação direta com o fato das pessoas terem usado muito mais a internet, né? A parte de conteúdos interativos, onde você tem um envolvimento e as pessoas estavam ávidas por se envolver por alguma coisa, por alguma causa, não estou aqui falando de política longe disso, mas estou falando de conexões, né? Quer dizer, você está sozinho em casa, a gente usa muito uma frase na empresa, né? Longe, mas conectados, né? Então, eu sinto que as pessoas estavam procurando conexões com qualquer coisa, até mesmo com produtos, né? Ou com pessoas que falassem sobre produtos. Então, esse conteúdo interativo, eu acho que acabou fazendo muito efeito nesse período. Coisas engraçadas, no tipo, e aí, voltando para a social media também, que é o TikTok, né? Que cresceu pra cacete. Assistentes de voz, eu acho que ainda tem um caminho a ser percorrido, porque eu acho que num primeiro momento fez todo sentido, num segundo momento ainda acho que está muito impessoal, né? que nem os robôs trabalhando atendimento à distância, né? E sendo usados para e-commerce. Acho que a gente ainda tem que dar uma humanizada nessa história. Mas o fato é que muitas coisas cresceram, foram aceleradas nesse processo, né? Você vê o uso do WhatsApp para vender, e para vender sem necessariamente estar na internet. A questão de cada vez mais, e aí, voltando para um mercado que eu atuei muito tempo, que são os mecanismos de busca, os resultados de links patrocinados, né? Eu sentia alguns clientes reclamando, falaram, pô, estou cada vez tendo menos cliques nos meus links patrocinados. Eu falava, cara, você está percebendo o que aconteceu no Google? Não. O Google está tentando cada vez mais te mostrar aquilo que você precisa sem você precisar ficar clicando em links. É por isso que diminuiu. E é por isso que a gente faz questão, a gente frisa bastante o quanto o SEO é importante, o quanto é importante você se posicionar direito nas oportunidades que o Google te oferece, tipo o Google é o meu negócio, etc. Porque aí, o teu clique não faz diferença, faz diferença você aparecer, né? Óbvio, ter o clique no link patrocinado é o resultado de uma campanha, mas aí a agência também vai trabalhando isso. Só que é interessante que aí a gente começou a perceber algumas coisas que a gente liderando esse processo como agência, o processo de digitalização ou de marketing digital dos caras, parece que só a gente fica responsável e o cliente meio que... Então, envolver o cliente nesse processo, acho que foi a parte mais interessante e aí eu te digo, o que mais está fazendo um efeito para mim hoje e diria para você que é o... o que eu vejo de tendência é que quem descobriu o seu propósito ou quem já entrou com um propósito para fazer marketing digital, para trabalhar o digital, vai ter muito mais resultado. Esse que eu acho que é o ponto. Quem entrou com seriedade, quem entrou querendo entender ou que entrou com o time e capacitou esse time para que ele entenda, eu não acho que todo mundo consegue, enfim, trafegar em todos os aspectos do marketing digital, mas quem teve a condição de capacitar seu time, e isso eu vejo bastante na Zil, ele não partiu de nós, de um ou de outro, partiu de todos, todo mundo se capacitou, conseguir evoluir, vai evoluir, né? Isso é só uma coisa, para mim é propósito. Hein, Mirko? E fazendo aqui, pegando um pouco do que você, todo esse discurso que você teve hoje, até me avisa, se faz sentido. Antes as empresas, elas estavam muito preocupadas em mecanismos, ferramentas, dispositivos, agora elas estão muito preocupadas com pessoas, experiências e propósito. É uma conversa diferente. É assim que você enxerga essa evolução? É isso que eu enxergo e é isso que eu acho que vai fazer a diferença para esse ano aqui. Mas te digo, a gente, por ser uma agência pequena, querendo crescer, a gente lida bastante com startups e a gente lida bastante com esse cara que é entrante no digital, né? E algumas empresas grandes estão envolvidas nesse processo e entram meio que top-down, né? vem aquela direção e fala, eu quero fazer parte, quero renovar o site, quero ter comércio eletrônico e aí você pergunta, mas por quê? E os caras não sabem responder, né? A gente quer vender na internet, mas tem mais que isso, né? Você tem time, você não tem e é esse papo que a gente está tentando levar hoje quando a gente atende novos clientes, né? Quer dizer, se envolva com o meio que você está entrando, porque senão o resultado vai ser epífipo, não depende só de mim. Eu posso até absorver boa parte das coisas, mas um dia você resolve virar a vela para o outro lado, enfim, é provavelmente que você não deu valor para todo o esforço que a gente fez, né? Então, ter propósito, estar engajado, entender a causa, entender as oportunidades, trabalhar essa parte de crescimento de time, acho importante, independente de você ter uma agência tocando tudo isso para você, né? Entender o valor que está por trás do digital. E aí, isso serve para C-Level, serve para... Pô, a gente... Eu não posso falar o nome da empresa, mas é uma empresa multinacional que queria trabalhar a inovação. E nós fomos nessa empresa e fomos... Tinha um local dentro da empresa, que é um grupo grande, para trabalhar a inovação. E a gente começou a falar de coisas básicas. Vocês fazem SEO? Não. Vocês fazem não sei o quê? Não. Eu falei, mas como é que vocês têm um escritório aqui de inovação se vocês não estão fazendo o básico? Não, porque estava no planejamento. Sabe? Essas coisas que eu não consigo entender. Estava no planejamento, então, agora tem inovação. Beleza. Então, para a reta final aqui do nosso papo, eu quero saber o que você falou para essa empresa aí. O que vai ser a inovação em 2021? Para onde eles têm que olhar? Então, primeiro, o que eu mais disse é que eles têm que olhar para dentro. Olhar para as suas capacidades e isso eu sei que mexeu bastante ali, mas é uma obrigação nossa também falar, porque se você não tem gente capacitada para tocar o processo, não adianta. Então, a gente se predispôs a orientar esse time, a gente se predispôs a fazer, antes de qualquer coisa, palestras para colocar todo mundo na mesma página. você imagina, trabalho de inovação, quando a gente perguntou sobre APIs, não sabia o que era. Então, eu até entendo que você tem alguma dificuldade de entender como é que funciona uma API, como é que é feita uma integração de APIs, mas você me dizer que não sabe que a API dentro de um departamento de inovação tem alguma coisa muito errada. E é por isso que eu volto a falar essa história do propósito. A empresa quer ser alguma coisa sem conhecer direito o meio e começa a agir antes de conhecer o meio. É o jeito burro de fazer a coisa. Na minha visão é isso, é o jeito burro. Você se predispõe a fazer algo sem entender para onde você vai e qual é a base que você tem. Primeira coisa que o cara faz quando vai subir uma montanha é se planejar e acho que está faltando esse planejamento para boa parte das empresas. Eles querem cumprir os objetivos, mas sem planejamento. Então, é nisso que o digital que você acha que contribui para caramba para o mercado, sabe? Por isso que eu acho que tem muito caminho ainda para a gente percorrer. se a gente for tirar aqui boa parte da nossa conversa, eu falo isso há pelo menos 15 anos. Boa parte das coisas que eu falo acho que eu falo há 15 anos. e o principal é as pessoas não estão olhando para o que tem que fazer. Eles querem fazer sem cumprir os requisitos para poder fazer. O digital é, como vocês falaram no começo, o digital para mim hoje é uma obrigação você estar nele. Independente de ser para vender ou se é para mostrar ter o produto, mas vou relembrar aqui o que me fez entrar para o digital. em 98 eu fiz um projeto para uma empresa que era totalmente offline e para uma feira a feira de Hanover mostrar seus produtos. A base do meu projeto era totalmente digital, quer dizer, era um folder digitalizado que dava condição de eu mostrar características de produto e tudo isso acessível em qualquer lugar do mundo. Não passou porque achavam que eu ia gastar dinheiro à toa, que o mundo não estava preparado para isso e que era extremamente avançado para o momento. E hoje tem empresas que colocam esses três empecilhos para estar na internet. 20 e tantos anos de ideia que tem aí. E Mirko, a gente encerra aqui então a nossa linha do tempo, mas a linha do tempo do digital está apenas no começo. Como a gente anunciou, ainda vai acelerar muito e não tem como voltar mais atrás. A gente fica por aqui, mas o digital vai seguir para muitos anos. Bom, eu vou chamar a Camila. Com certeza, Gabriel. Nossa, que papo delicioso que vocês tiveram aí. Eu acho que o Mirko trouxe informações super importantes, né, Gabriel? Falou de propósito, acho que isso é realmente um norte para as empresas. E, Gabriel, a gente tem pergunta, mas eu vou rapidinho dar um tempinho para todo mundo tomar água porque o papo realmente não deu para desligar. 15 segundinhos eu estou de volta com as perguntas para você, tá bom? Deu tempo de dar aquela respirada, tomar aquela água para a gente já fazer a pergunta, né, Gabriel? É rapidinho mesmo, em 15 segundos, contado. super rapidinho, porque eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que é super importante para quem tem aí o seu negócio, a sua marca, para o Mirko, eu queria trazer aqui, ele pergunta o seguinte, 2020 foi um ano excelente para a minha empresa e 2021 tende aí a seguir o ritmo, agora o que pode ser feito de diferente neste novo ano? Bom, Mirko, você? Tá, eu vou dizer, eu não sei o que ele fez no passado, mas eu diria para você que tem algumas coisas que está todo mundo olhando para isso, né? Na questão de educação, essa parte de AD cresceu para caramba, facilitou o aprendizado, não usou quem não quis, então, se você quer crescer, tenta trabalhar o AD com o teu time para que ele cresça e, consequentemente, você continue crescendo. de outro lado, uma das coisas que os caras estão olhando para caramba no mercado e aí, não me entendam mal, mas é a parte de controle das pessoas, né? O que, na verdade, podia ser chamado de essa coisa da agilidade dentro do marketing digital, né? Olhar para isso de uma maneira menos invasiva pode ser interessante que é a mesma coisa que o Analytics faz, né? Existe maneira de você controlar um time apenas olhando para os resultados que você tem no meio do caminho e para o cumprimento desses resultados. Então, é a maneira ágil de você seguir processos. E aí, se melhorando essa condição de acompanhar os processos, provavelmente você vai ter melhorando de performance, né? Ao mesmo tempo, não sei se esse cara fez um bom uso de mídias sociais, mas eu diria que tem uma tremenda oportunidade e mídias sociais, eu vou ser bem claro que é a mídia paga, porque a mídia, os posts normais te dão muito pouco alcance, então tem que ser mídia paga. E se preparar cada vez mais para colocar informação no Google de maneira clara objetiva, porque também você vai obter resultado. Se você é um comércio eletrônico, melhor ainda, mas hoje, eu diria que tem oportunidade para o comércio de rua também. Tá? E usar o WhatsApp. Salvou a vida de muita gente esse ano. Pois é, pelo jeito, temos aí muitas ferramentas, né, Gabriel? Exatamente. O WhatsApp, eu concordo com tudo que o Mirko falou, principalmente as redes sociais, em investir também tanto em mídia orgânica quanto paga, é utilizar todos os recursos que esse meio oferece hoje, né? É isso aí. Eu queria colocar uma coisa que o Gabriel colocou aqui que é muito importante, né? As pessoas estão procurando conexões, né? E conexão com a tua marca é importante para caramba. E conexão com marca tem a ver com essa coisa de humanizar, de ser comprometido e de novo eu vou falar porque acho que é importante de ter propósito. Se você conseguir mostrar isso, você vai performar melhor ainda no ano que vem. Bom, Camila, acho que a palavra então do dia é propósito. Pois é, vamos ficar aqui com essa palavra então, propósito, você que tem aí um propósito, se não achou ainda, é importante encontrar, né, como o Mirko trouxe aqui. Muito obrigada a vocês por esse papo maravilhoso, acho que realmente trouxe muitas informações relevantes para quem realmente quer estar e precisa estar nesse mercado digital. Obrigado. É isso aí, gente. Obrigada, obrigada, gente. E aí, como o Mirko trouxe que é super importante é estar nas redes sociais, por isso a gente vai trazer para vocês agora a nossa solução digital. E hoje, a gente fala do quê? Do Instagram Story, porque ele ajuda a aproximar ainda mais a sua empresa, a sua marca dos seus seguidores. Por isso, você precisa usar o Instagram Stories para descobrir informações sobre o seu público e até interagir de uma maneira mais próxima com ele. Como que você faz isso? Usa as ferramentas e os recursos que o Instagram Story te dá, como a caixa de perguntas, a enquete, o quiz, a contagem regressiva, as reações, enfim, tenta usar ali a maior gama de produtos, de recursos que o Instagram te dá. E a parte boa é que, como o Instagram Story dura apenas 24 horas, o conteúdo, ele não precisa estar visualmente perfeito ali, né? Mas ele não precisa ser tão elaborado, mas precisa ter um objetivo para atingir o seu público. Assim, você pode, com certeza, aperfeiçoar e ter novas ideias. Essa dica digital é da CRP Mango. Se você quiser mais informações e saber como melhorar aí a sua interação pela Story, basta você entrar aqui, vai ficar na descrição também no site deles, crpmango.com.br e saber como trazer para a sua empresa as melhores soluções digitais. E, gente, que papo gostoso hoje, né? Eu queria ficar aqui o dia inteiro sabendo mais informações, porque eu acho que o mundo digital está cada vez maior, como o Gabriel trouxe, né? A nossa linha do tempo acabou aqui em 2021, mas, com certeza, ela vai perdurar por muitos anos, porque o digital não tem volta. Por isso, se você está gostando do nosso conteúdo que a gente traz todos os dias aqui para melhorar a qualidade que você leva para o seu cliente, a sua marca, o seu negócio, basta você estar aqui com a gente todos os dias, de segunda a sexta, às 11 horas da manhã, porque a gente quer melhorar e te ajudar a melhorar o seu negócio. Por isso, já curte aqui o nosso canal, aproveita para mostrar para a gente que você está gostando do conteúdo, deixa os seus comentários, conta para a gente o que você achou. Se não está inscrito ainda, se inscreve. Eu quero ver você se inscrevendo, por quê? Porque a gente tem um encontro diário e para você não esquecer, aciona o sininho aqui que às 11 horas da manhã, de segunda a sexta, a gente vai estar juntinho. E amanhã a gente tem o quê? Uma entrevista super especial para falar do quê? De e-commerce. Gente, o e-commerce vai ter um crescimento aí significativo neste ano, por isso, amanhã estarão aqui conosco Diego Puerta, da CRP Mango, e o Aldo Pacheco do Uau Comerce para falar justamente sobre essas tendências e estratégias do e-commerce em 2021. Não dá para perder, né? Você tem que estar aqui comigo, então amanhã às 11, a gente se encontra por aqui. Não esquece do nosso encontro, aciona o sininho, se inscreve no canal e curte o nosso conteúdo, porque o Digitox Now traz o que é realmente relevante no mercado digital para você. Até amanhã. Tchau. Tchau.